Vai começar a Copa 2018, o mundo todo, de olho na Rússia, e você, junto com a gente, de olho na Globo. Todos os jogos, todos os lances, 32 seleções e aquela emoção gostosa que só a Copa do Mundo tem. A estreia do árbitro de vídeo. E o olhar de quem já viveu isso dentro do campo. Onde a seleção estiver, a Globo vai estar lá. Na concentração, nos treinos, nas viagens, em todas as partidas. À noite, a central da Copa entra no ar, trazendo todos os lances. Vão papo, música e humor. Estamos prontos para a Copa. E você, está pronto para a busca do Hexa? Copa do Mundo é na Globo. Aqui é emoção. E o Brasil!